Qual é a sensação do lugar para a vida? Mas há sempre muitas pessoas a mandarem-me mensagens, a perguntar quando é que eu volto a Coimbra, tanto neste formato, aqui neste palco grande, como em sítios mais pequenos, porque também gosto muito de tocar em sítios mais intimistas, em clubs e espaços mais pequenos, então é brutal estar de volta e sentir o feedback das pessoas e as mensagens. Estava agora ali no backstage a arrumar as coisas, ainda nem consegui ver as mensagens todas, é sempre muito fixe e é a parte mais gratificante de tocar aqui, uma das. Passei mais músicas do álbum do Stereosauro, passei mais temas, passei a uns temas meus, por exemplo um tema que fiz com Bass Brothers, que vai sair daqui a umas semanas, Drum and Bass. Eu por acaso, se calhar hoje foi a vez que passei até mais originais meus, misturados, por exemplo, por uma capela de um som conhecido e depois o drop com o tema meu. E isso tem sido um dos meus objetivos, produzir e fazer mais sons que eu depois possa passar, tipo às 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã num set. Então, maioritariamente as alterações que eu fiz dos outros anos foi, é isso, vou sempre atualizando os chats, e hoje passei, passei muito Hipoptuga, algum Hipoptuga também, e pronto, alguns temas do Stereosauro que eu tive envolvido com o Bairro da Ponte. Obrigado. Isso vem. Isso vem. Agora é uma questão de brincadeira, ainda após anos, mas afirmas já é, acho que passam os eventos. Confesso, já tens contratos de vida. Era altamente isso, era muito fixe. Não sei se é todos os anos, mas sim, é quase. É tipo, já, tem sido isso de altamente. E agora já faz como uma doação. Acabasse com esta namorada. É pá, claro, Fogo. Claro que sim. E é engraçado porque, pá, não sei se repararam ali nos mosches do pessoal, o meu videoguy, ele filmou ali um bocadinho. E então, pá, já houve noites que se calhar o pessoal estava mais contemplativo, um bocadinho mais parado, mas com mais atenção ao som. E há outras noites como hoje, que há ali uns highlights, tipo, do pessoal ali abrir a mosche e não sei o quê. Então, é bem, é fixe. Tipo, eu comecei assim mais a sério em 2005 e nessa altura não havia desta energia. E então é fixe ver também que a música urbana e eletrónica tem evoluído aqui em Portugal. Mesmo com músicas que não são assim muito conhecidas, o pessoal dança e vibra desta maneira. Por isso é fixe. Ok. Oi Nery. E há a Pássula J. Esta foi boa da seca. E esta foi boa da seca. James Brown é funk. Isso é uma cena muito alixada porque às vezes gozam com o funk. E para mim funk é tipo James Brown, Otis Redding, cenas da Motown de anos 70. Não é funk brasileiro, estás a ver? E então quando dizem, pá, se és funk, eu tive... Aliás, eu tenho um boi vinis de funk, só que só se... Tem influências funk quando se sample um disco. E o disco tem muitas influências funk. Então está tudo ligado. Ou seja, Daft Punk tem um bocadinho de funk, mas na sua vertente mais disco. Pá, só que isto é complicado dizer tipo a um miúdo de 14 ou 15 anos que houve funk brasileiro. E a cena do funk brasileiro é um bocado isso. Por exemplo, se falarem de funk brasileiro ou funk da favela, eu lembro-me, por exemplo, as primeiras cenas do Diplo e da MIA. O Diplo tem uma mixtape que é Pirates, não sei quê. E isso é tipo funk carioca, estás a ver? Só com 808 é quase electro old school. Mas pronto, isto era outra conversa. Mas já, funk brasileiro não passa. É isso. Hoje vou passar a tocar na verdade. É das poucas que eu não me farto de tocar. Até às vezes falo com o StereoSaur. E foi também um tema que nos abriu muitas portas. E é sempre especial. E é engraçado porque nós só fizemos... Aliás, o StereoSaur teve aquela ideia em 2009. Depois eu gravei com a Handicam, pus no YouTube. Houve muitas pessoas a ouvir. E só há um ano e meio conseguimos legalizar o som com os herdeiros do Carlos Paredes. Ou seja, o som agora está legalizado como uma remix oficial. Então ver esse processo todo de praticamente 10 anos em que começou como uma remistura ilegal de um gajo das caldas. Queria fazer umas brincadeiras com o Carlos Paredes. E agora é oficial. Tipo, tens a família do Carlos Paredes da autorização. Tipo, ok, está aqui. Vamos registar. Está registado na SPA. E então mesmo isso, tipo, ainda me dá vontade de tocar mais. Como agora entrou no álbum do StereoSaur, tipo, ganhou uma vida nova. E as pessoas já podem ouvir no Spotify. De antes não podias ouvir em lado nenhum. Porque não podíamos pôr aquilo em plataforma nenhuma. Só no YouTube e nem estava monetizado. E agora, tipo, qualquer pessoa pode ouvir em qualquer plataforma. É fixe. Sim, sim. É pá, isso foi StereoSaur. É a segunda... Estás a falar do álbum, né? É, essa segunda parte eu não fiz nada. Foi StereoSaur, tipo. Aliás, no álbum ia estar só essa segunda parte. Mas eu disse... Nós começámos a discutir, tipo... Pronto, não é boa, né? Braindstorm. E eu disse... Epá, não. As pessoas estão habituadas a este, que está no YouTube já há alguns anos. E que nós tocámos nos campeonatos e na Eurovisão e não sei o quê. Então... Epá, põe isso no álbum. Porque senão as pessoas vão dizer... Ei, não puseste aquela versão. E então ficou... Mas acho engraçado porque é uma extended. Tipo, há muitas pessoas sempre no YouTube dizem... Ei, a versão é curta demais. Porque tem só dois minutos. Então no Spotify leves com seis minutos. É... Pode fartar na boa. Mas pronto. Essa produção, a segunda parte foi o Stereo Sound. Ok. Ok. Mais uma. Não vou, não vou. Só tal. Era uma curiosidade. Quando a música saiu... Fiquei... 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 Original. Sim, sim, sim. Mais ligado ao fato original. No meu cérebro fica sempre à espera do volume de vocês. Epá. Obrigado. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal nos diz. E lá está. Se calhar o Stereo Sound quando ia no carro ouvir o CD do Carlos Paredes. Mas se calhar... Ele sentiu essa necessidade. Ele foi o visionário. Tipo há dez anos atrás. Tipo aí. Eu vou pôr aqui um beat. Aliás, quando ele me ligou. Tipo aí. Não faças isso. Vai estragar isso. Mas também não é sensível que estão muitas vezes jogadas em músicas que são... Sim, icónicas. Sim, é quase sagrado. Tipo, mexer em samples da Amália é sagrado. Aliás, houve muitas músicas que o Stereo Sound tinha com samples da Amália. Uma delas que, na minha opinião, era brutal e que não saíram por respeito da família. Por exemplo, uma delas foi a última música que a senhora gravou antes de nos deixarem. Então, a família não queria que mexêssemos naquela música. Ele tinha as pistas, mas não autorizaram. E da parte dele e da nossa parte, que eu também estive sempre envolvido em quase metade do álbum. Então, não respeito. Foi a última música que a senhora gravou. Não vamos respeitar isso. Mas houve outras. É uma pressão boa. Por exemplo, o Barco Negro. Tivemos autorização da família da Amália e era uma pressão... Não, isto tem que estar mesmo perfeito. E o Stereo Sound já tinha feito uma base porreira. Também tinha posto no YouTube na boa. Depois eu peguei nisso e voltei a produzir. Tinha que estar... Porque depois vai ser aprovado por pessoas que não estão habituadas ao nosso tipo de som. Estás a ver? Tipo pessoal com o triplo da nossa idade. Tipo o AR do diretor da Valentino Carvalho. Não sei. Tem 60 tal anos e depois é a família. Estás a comunicar com pessoas mesmo de outra geração. Estás tranquilo? Depois vocês mostraram o período final. Ok. Está-se bem? Foi porque foram muitos anos. E nisso também tivemos ajuda de outras pessoas ligadas ao meio, né? Por exemplo, o filho do Carlos do Carmo é manager do Camané e então ele gostava do projeto e o Camané entrou e depois linkou com o Carlos do Carmo. Houve ali, pronto, a Gisela João... E depois, por exemplo, ter a Capicua a escrever, a Capicua descobrimos, né? Que é muito respeitada no meio do fado. Então ter a Capicua também ajudou a escrever as letras. Não podia ser um gajo qualquer a escrever as letras. Foi assim os fatores, epá. Foi um álbum, uma manta de retalhos. E houve ali para hipécias, por exemplo, a Ana Moura. Conhecemos por causa da Eurovisão. Ela viu-nos. E depois nós conhecíamos também o manager, linkámos-nos. E foi, por exemplo, o último som que gravámos para o álbum, com o beat meu. E pronto, houve assim peripécias. Mas você tem música de grão? Acabas fizeram aquela no eléctrica, não foi? No programa da ANP? Não, nós... Não, não. Cuca não entra. É, foi a Gisela. Yeah, yeah, yeah. Estás a falar da mais alta para a mais alta. Não, da altura, da altura. Da altura. Yeah, é bem engraçado. Mas não, tipo, fizemos com a Gisela, fizemos com o Cholajos, fizemos a Verdes Anos. E fizemos umas instrumentais, yeah. Mas pronto, foi assim. Epá, são pessoas de outra geração e de outro humano. Então teve, foi assim, uma peripécia. Mas correu bem. E pronto, e estamos a trabalhar na próxima. Os professores bordaram e no final estenderam. Isso é o Brasil fiscal. Yeah, foi um bocado. Yeah, obrigado. Foi fixe. Obrigado. É um bairro da Ponte. Exato. Também. Tem mais encanto na hora da… Yeah, yeah, aquela capela. Achas que poderá surgir daí, mas pudessem ver o desenho? Yeah. era altamente só que às vezes nós falamos disso às pessoas e por exemplo há fadistas que têm medo de gravar isso, por exemplo tocar ao vivo, há uns anos trouxe a Gisela e nós fizemos isso ao vivo e é na boa, ao vivo é na boa agora gravar, estás a ver eu descobri que os fadistas são um bocado como rappers, estás a ver, é tipo gravar é pá, não sei se vou gravar porque vai para a net e fica para sempre, né então é tipo um da plate, é um da plate lança-se aqui em Coimbra, estás a ver aqui na zona, é o meu DJ tudo é, é fixe é, pá, é, ele faz-me rir é mais fixe ter ali, olhar para o lado é uma melhor amiga então, tipo, é fixe nisso, agora por outro lado tipo, às vezes nos DJ sets eu gosto, sou um bocado egoísta, tipo, às vezes gosto de fazer as cenas à minha maneira estás a ver mas, depois com Beat Bombers tipo, se ele faz um set novo eu gosto de fazer esse set com ele novo, estás a ver agora sou uma cena mais também freestyle também é na boa agora temos as noites que é as Beat Palace que é tipo quase improviso também, tipo curto boé tocar mas sim, tipo eu não consigo às vezes prefiro tocar sozinho porque tenho um mindset tipo, quero fazer este set sozinho outras vezes é tipo quero ter o meu amigo ao lado tipo ali a puxar por mim então, pronto é um bocado é um bocado isso depende depende como acordo é isso é isso é isso eu olho para ti eu olho para o meu senhor eu faço para ir uns amigos ou uns colegas e há uma relacionada muito saudável e uma tradição e neste momento e como eu tenho estado para isso aqui o livro do livro de avaliações uma nova uma nova cenoura que não poderá sair bem nada do DJ High não tem nada por acaso eu vi o filme e no final tem lá uma remistura mas do DJ Vibe estava à espera de ver os créditos e tipo está aqui o grande Vibe é uma questão de sonoridade as coisas do variações geralmente são um BPM é um bocado uptempo demais para nós ali a 120 BPM 110 é um ritmo não tem nada às vezes a melodia é boeda fixe só que é complicado e depois como estamos a falar de vozes por exemplo a Amália mesmo antes do Stereo Sour ter o acesso às pistas e às fitas e ao estúdio a Amália tem muitas coisas que tu vais ouvir e tem partes da voz isolada então dá para samplar o variações não tipo é difícil encontrar temas pode ter um ou outro mas geralmente os temas dele tem sempre aquele instrumental meio disco funk electro pop então é difícil samplar porque se tu vais pegar naquilo vais ter que pegar na bateria e no baixo mesmo que isoles não há uma máquina não há um software que te retire a voz dali isso é um mito que às vezes a pessoa pensa e há um software secreto que tira a voz e há a capela para os DJs e não há então é mais difícil não direi que se calhar pegar no variações é mais difícil do que pegar em cenas de fadas provavelmente se calhar também pegar agora não é difícil se calhar se calhar eu e o Stereo Saur se calhar não íamos fazer também um bocado por isso e porque lá está tens este projeto novo que deram outra roupagem aliás um dos produtores é o Armando Teixeira que é um dos melhores produtores é um produtor mítico da Tuga e pá ele fez aquilo tudo tudo o que vais ouvir no filme foi o Armando Teixeira que produziu mais a cena do DJ Vibe mais a cena de variações que já saíram em formato físico em CDs compilações então tipo já é uma cena não é tipo Verdes Anos que ninguém tinha feito quer dizer o Sam tinha pegado no Viva que não sei se pronto é Carlos Paredes não sei se é o Verdes Anos mas são duas coisas distintas variações já houve o pessoal a mexer e então é um bocado mais crítico é muito bom é pá acho que o pessoal exagerou não vou não vou dizer o que é que achei do som ou o que é que achei do vídeo mas se vamos implicar com aquilo vamos implicar com os filmes do Tarantino vamos implicar qual é o teu filme preferido é o Scarface então és um drogado do Caraças não estás a ver vamos implicar com a maior parte dos papéis do Al Pacino filmes de gangsters são tempos difíceis hoje em dia as pessoas estão todas à espera de pegar ali em alguma coisa sinceramente é pá eu em 2019 2020 não iria fazer algo tão gráfico estás a ver mas isso sou eu por isso percebo que seja crítico para algumas pessoas agora é pá tu vais ao cinema vais às telenovelas telenovelas portuguesas estão fartas tipo pá há lá mulheres sempre a levar chapadas há gás sempre a levar também é uma coisa que dá para os dois lados estás a ver só que basta alguém uma influencer ou alguém que tenha um reach ou mesmo no Twitter dizem uma cena e tens sempre pessoal a concordar e depois a não concordar pá é complicado eu acho que se exagerou tipo música e cinema é pá então se formos ao eu adoro por exemplo o Gaspá não é pá vais ouvir vais ver o irreversível tipo tens a Mónica Bellucci a ser violada tipo durante 10 ou 15 minutos aquele filme se calhar hoje em dia chocava muito mais gente estás a ver é pá mas aquilo para muita gente é arte é cinema puro tens um gajo no início a levar com extintor nos cornos estás a ver tipo é pá porque muita gente tem telhados de vidro estás a ver por exemplo imagina o Chegg a vir falar publicamente disso o Chegg tem tem a vaca tem aquele som old school esse som era impossível de sair hoje em dia estás a ver porque as pessoas pá é um bocado acho que ele disse que as pessoas são pussies hoje em dia uma cena assim e eu pá eu concordo porque o pessoal não quer dar opinião porque as pessoas querem ser politicamente corretas e querem agradar toda a gente estás a ver eu também pá podem dizer eu não vou dar a minha opinião sobre o som isso é para mim estás a ver mas disso é pá se calhar na minha sensibilidade até ali um momento um bocado vários momentos é para a mulher e para o homem estás a ver tipo demasiado gráficos pá para um som não sei mas mas tu pegas mas tu pegas por exemplo o último som do Lil Pump estás a ver que é a pessoa lhe dá porrada em gajo de cadeira de rodas e então é nonsense estás a ver é muito estúpido eu tenho a minha opinião e eu acho que foi mesmo super exagerado e depois é pá as pessoas é assim depois houve a cena dos das mensagens e não sei o que pá isso é cenas de internet estás a ver era impossível uma coisa destas acontecer há 15 anos atrás é pena porque pá bora lá falar há assuntos muito mais importantes para falar estás a ver tipo o clima essas cenas todas tipo do que agora pá estar ali uma cena que acontece nas telenovelas portuguesas em todas as telenovelas para chamar a atenção estás a ver eu acho que é um bocado isto não é eu não vejo o irreversível e dá-me vontade de fazer mal a uma mulher não é tipo tens ali uma cena retratada de infelizmente coisas que acontecem estás a ver mas as pessoas tendem a pegar naquilo pá e a turpar um bocado acho que é isso mas é pá infelizmente respeito ao valete mas também aceito quem não gosta pá nem tudo é para todos nada é excelente tipo as pessoas fazerem arte que não é consensual estás a ver eu conheço é raro o artista que é consensual ainda bem eu sei por exemplo os meus setes há quem adora há quem deteste ainda bem eu não faço as cenas para agradar a toda a gente estás a ver pá nunca tens o herói tens aquele tema o herói o gajo pá tens boé de temas mas depois tens o tema tipo a mulher da minha vida em que ele fala boé da mulher e põe e é tipo uma ódio a mãe dele acho que também é pessoal que não conhece a discografia dele e não sabe o que é rap hardcore estás a ver pá querem rap morangos com açúcar pá podem ouvir estás a ver rap hardcore é diferente e tipo basta ouvir o Kendrick que ele fala lá também de cenas pá não são papuxes estás a ver é um bocado por aí mas pronto é é isso por exemplo metal vamos aqui agora falar de metal e death metal estás a ver tem mensagem muito às vezes se calhar muito mais hardcore do que certos raps e o pessoal é tipo pá falar de violações e o cara assas tipo pá há cenas até sei lá até cenas há tipo há boia música para todo tipo de estado estás a ver mas não quer dizer que tu ouças aquilo e que tu vais buscar tipo uma faca a casa e vais para a rua matar pessoal estás a ver mas pronto é isso tudo bem 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 eu provavelmente vou fazer uma beattape aliás duas beattapes e tenho muitos temas para sair agora tenho um EP para sair dia 1 novembro na label do meu DJ preferido que é o DJ Craze que é Slow Roast e tipo pá tenho sons isolados tive também um tema numa label que é Players com Bass Brothers que é uma editora cheia de história dentro do Drummond Bass Internacional tive também na Quality Goods que é do Uzi que é um dos maiores nomes do trap instrumental e então o meu foco agora é é editar nessas labels nicho estás a ver não é não são labels tipo não é uma Sony não é uma Universal são labels DJs que eu adoro há anos e que finalmente consigo tipo ter lá placements e cenas assim que não é fácil são anos de trabalho é verdade é isso tudo bem esperanços 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 que bem assim que é que é que é Obrigado.